Foi sofrido, mas foi gostoso. Brasil classificado para as oitavas. Ganhe dinheiro se divertindo com os jogos da Cool One, a melhor plataforma de jogos online do momento. São jogos de fácil jogabilidade e com pagamentos rápidos. Na Cool One, você também encontra diversos jogos ao vivo para você conquistar uma renda extra fazendo o que mais gosta. Faça logo seu cadastro e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito e comece a lucrar agora mesmo. O Brasil jogou muito de novo, mas ganhou de pouco de novo. Mas já está classificado. Homem é o que importa. Mas era para ser uma teia. Você que se liga na fuleiragem. Vamos para a frescagem do segundo jogo do Brasil. E quem não achou que essa bola virrafa? A seleção chegou pouco no gol deles. Rafinha mandou essa, mas foi no meio do gol. Ele tinha que ter dado no cantinho. No canto direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Aitem. Eles chegaram só uma vezinha, mas são mais parados que cemitério no ano novo. Ei, Laiá. Agora esse foi o pecado mais pecaminoso de todos os pecados dos pecadores do mundo todo. Foi esse gol de Vini Júnior não ter valido, João. Não é isso, Chicó. Sacanagem do Vá não ter deixado passar esse. E esse lance parecia aqueles bug do FIFA no videogame que o jogador passa por dentro do outro. Porque não tem condição de não ter pego na canela de Vini, não. E a gente pulou que só a gota, feito dois abestalhado. Foi só a gente não, João. O Brasil todo. Ah, Vá miserável. O pior é que o pombo tava uns 15 metros impedido. Mas agora não tem vá nenhum pra anular esse gol, arretado da molesta de Casimiro. E o danado é que nem ele acreditou. Achava que tava doido. É porque um chute desse não é todo dia que o cabo acerta. Ó pra isso. Ainda raspou no ranisclete do suíço. Foi por isso que desviou do goleiro. Tu é doido, João. Esse goleiro tava mais parado que olho de boneca. E fim de papo. 1x0 chorado. E graças a esse cara aí, Casimito. Foi só 1x0, mas os suíços saíram mais furados que o queijo deles. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E assista esse outro com a fuleiragem do jogo Brasil e Sérvia. Ficou pau demais. Clique aí. Ficou pau demais.